Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós estamos aqui para realizar mais uma oração da noite especial. Essa oração que tem abençoado a vida de muitas pessoas. É muito importante nós buscarmos a presença de Deus. Sem a presença dEle, nós não somos nada. Sem a presença de Deus, nós não podemos ir a lugar algum. Por isso que nós, todas as noites, estamos aqui, buscando a presença de Deus. Nós vamos orar, mas antes eu tenho aqui uma palavra para o seu coração nessa noite. É o Salmo 18, versículo 2, que diz O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Deus, Ele é a nossa rocha. A Bíblia diz que Deus é o nosso libertador. Então, nessa noite, nós vamos orar para que Deus venha libertar você de todas as correntes do mal que aprisionam a sua vida. Vamos, então, agora falar com Deus. Fica comigo aqui até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, É no nome de Jesus Cristo que nessa noite nós entramos na Tua santa e poderosa presença, meu Pai. E a nossa oração especial é para que a bênção do Senhor chegue até essa pessoa que precisa, Senhor. Até essa pessoa que está necessitada, até essa pessoa que se encontra angustiada. Na Tua palavra, o Senhor disse que os sãos não precisam de médico. Existem pessoas que estão bem ou acham que estão bem porque não tem nenhum problema. Mas existem pessoas que estão doentes, desanimadas, que estão, meu Pai, sem direção e sem saber o que fazer das suas vidas. Então, é por essas pessoas que eu te peço, que o Senhor venha colocar as Tuas santas e poderosas mãos. Para que em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor e Salvador Jesus, elas sejam tocadas, elas sejam libertas do sofrimento, Elas sejam transformadas através do Teu poder. Ajuda essa pessoa, meu Deus, que está cansada de lutar. Essa pessoa que sai quase todos os dias para procurar um emprego, um trabalho e não encontra. Essa pessoa que tem brigas, tem discussões, tem desentendimentos e ela não sabe o que fazer, meu Deus. Então, venha em nome de Jesus, estender a Tua mão. Venha, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoar com o Teu poder. Abençoar, meu Deus, essa pessoa. Visita, meu Deus, aquele familiar que cada dia está bebendo mais. Aquele familiar que está no vício e quando chega em casa, chega nervoso, chega discutindo, chega arranjando problemas. Visita, meu Deus, essa mulher que tem sido humilhada, tem sido chamada de velha, de feia e de outros nomes, meu Pai. Visita também esse homem que trabalha muito, mas é desprezado, Senhor. Ajuda essa pessoa que quer vencer. Ajuda essa pessoa, meu Deus, que quer que a sua vida mude. Ajuda ela, meu Deus. Que nessa noite o Teu poder visite essa pessoa. Eu oro e peço ao Senhor, para o Senhor afastar todos os mentirosos, os enganadores, os falsos da vida dessa pessoa. Não deixa que eles venham prejudicar a ela, Senhor. Porque esse é o trabalho dos falsos, mentirosos e enganadores. É ganhar a nossa confiança e depois nos prejudicar. Então, não permita que isso aconteça, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Ajuda. Ajuda essa Tua filha. Ajuda, meu Deus, esse Teu Filho, que está agora ouvindo essa oração. Eu apresento aqui todos os pedidos de oração, que são deixados aqui no canal, Senhor. Que cada pessoa que deixa o seu pedido, ela venha a ser visitada nessa noite, nesse momento em que fazemos essa oração. E ela seja abençoada. Abençoa também a todos os que fazem parte aqui do canal. Aqueles que estão inscritos aqui, Senhor, porque precisam de ajuda. Então, visita cada inscrito desse canal. E abençoa a vida deles em nome de Jesus Cristo. Nós entregamos, meu Pai, essa noite nas Tuas mãos. Que essa pessoa possa dormir bem e acordar bem amanhã. E essa pessoa que trabalha a noite, que ela tenha, meu Deus, a proteção do Senhor. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos e nós Te louvamos. Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Respira fundo e diga graças a Deus. Você já está inscrito aqui no nosso canal? Já se inscreveu? Ainda não? Então, por favor, agora, clique no botão aqui abaixo do vídeo e se inscreva no nosso canal. Você está precisando de ajuda? Você está precisando de um milagre? Você é uma pessoa que aprecia as coisas relacionadas a Deus? Então, esse canal é para você. Clica nele e você vai se juntar às milhares de pessoas que estão sendo abençoadas com as orações que colocamos aqui. É só clicar no botão abaixo aqui do vídeo e inscrever-se. Acione também o sininho, todas as opções. Clique ali no sininho para você ser avisado quando colocarmos novas orações. E você que gosta do canal, sempre deixe o seu like, porque é a forma de você agradecer. E como oração nunca é demais, eu vou deixar aparecendo aqui agora mais orações. Os quadrados que vão aparecer são quadrados que têm várias orações. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa noite. Fica com Deus. Fica com Deus.